Bom, já pagamos pra entrar no lugar, você pode ver que vai só vendo a vibe do lugar, gente, olha lá, Cenote, Calaveira, vamos descendo. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas, eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje estamos em um dos lugares mais assombrados do mundo, certo? Esse lugar aqui, se você tem noção, mano, que nem eu falei no início do vídeo, tem alguns táxis que se recusam a trazer a gente nesse lugar, algumas pessoas não trazem a gente aqui, a gente tem que alugar uma moto pra conseguir chegar aqui. Você pode ver que a galera, pra chegar aqui, tem que vir de bike, mano. Isso aqui, nada mais nada menos, se chama o Cenote das Caveiras, tá ligado? Muitas Cavaleiras. Muitas Cavaleiras. Eu vou ir, pra entrar nesse lugar, esse lugar é tão sagrado, mano, que a gente tem que, mano, se lavar antes de entrar. Tem que fazer uma ducha aqui, meio que, ó, ó aqui, ó, meio asteca, tá ligado? Isso aqui, a gente tá entrando em território asteca, mano. Doido, né? É uma parada doida, ó lá. Lacalveiras. Vamos entrar que eu vou explicar a história desse lugar agora. Bom, agora eu tenho que fazer esse ritual, esse ritual. Bom, gente, tem que ir. Olha esse lavo aí. É. Tem que entrar, tem que fazer a parada. Frio. Aga salgada ou aga doce? Salgada. Salgada. Salgada? É, bom, hein, hein. Deixa eu dar uma lá doce também. Vai. O gel também, mano, quem entrar aí tem que ir. O bagulho é doido, mano. Vai lá, Johnny. Vocês vão entrar na caveira? Não, gente, pô. Então vamos. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe o que é um cenote... Tipo assim, pelo que eu entendi, é várias paradas, tá ligado? Tem vários nomes. Cenote é uma caverna, tá ligado? Ou caverna, ou gruta. Depende qual região. Mas aqui é uma caverna, tá ligado? Então, mano, é caverna das caveiras ou caverna dos mortos. É, o nome desse lugar tem vários nomes, tá ligado? Um fala que é cenote da calaveira, porque é caverna das caveiras. Ou caverna da morte. E eu vou explicar pra vocês o porquê é caverna da morte, mano. Ó, pra ver que o bagulho já tá tendo tambor. Tá bater... É, já aqui, ó. Tamo chegando, gente. Vamos ver as técnicas. Tem, mano, vem muita... Vem bastante gente. E eu acho que vocês vão ver, mano. Olha aquilo, mano. Hã? Será que eles mantêm a música assim, tipo, por causa das pessoas? Ah, é? Pra ter respeito? Eu não sei, mano. Ó, tem algumas pessoas aqui. Mas olha aqui, gente, ó. Já, já vou explicar pra vocês o que que é esses buracos. Olha aí, ó. Um buraco aqui. Vai cair aí. E outro buraco aqui, mano. Olha que sinistro. E é fundo, viu? Olha lá, ó. As pessoas pulando, mano. É muito fundo, olha lá. Não bate fé. Vamos explicar pra eles que história aconteceu aqui dentro? Tá. Vamos lá. Bom, agora eu vou explicar pra vocês o porquê caverna da caveira. ou caverna dos mortos. Você pode ver lá, galera, ó. Ó o pessoal lá, ó. Fazendo uma oração. Um monte de... Morcego? Morcego lá dentro? Muito. É uma cavernona. O que aconteceu aqui, galera? Para os aztecas ou maia... Azteca ou maia? Acho que é maia. É maia, né? Não sei. Eu li lá a história lá por cima. Lá pros maias ou aztecas... É maia azteca, mano. Maia, maia. É pros maias. Essas cavernas aqui, essas águas aqui... Era... Era... É tipo um depósito. Não, não, não. Não é isso. É água virgem, tá ligado? É água pura. E pra eles, esses buracos, esses cenotes aqui... Era uma passagem pro submundo, tá ligado? Aqui pra eles é... Mano, esse lugar aqui é muito sagrado pra eles. Era tipo uma passagem pro submundo. E o que acontecia? Quando a pessoa morria... A única forma da pessoa passar pro submundo... Era... Era passando... Era como se fosse um túnel do tempo. E... Não, um túnel... Uma passagem. Então o que acontecia? Os aztecas ou os maias... Preciso me informar, né? Eles jogavam os corpos das pessoas mortas nesses buracos. Nesse buraco, nesse buraco. Nesse aqui que vocês tão vendo. Nesse e naquele outro lá, né? Ó, que cê tá vendo lá, ó, né? Outro buraco lá. Hã? Até porque antigamente não tinha essa escada. Que não tinha como entrar. É, não tinha isso. Não tinha como entrar, mano. Quem caia... Até que se caia vivo, não tinha como retornar. Tem negócio de turismo pra ganhar um dinheiro e tudo mais. Mas antigamente não tinha isso, né? É. Então... Jogava as pessoas aqui, as pessoas mortas ou algumas vivas e a pessoa morria. E tipo assim, na religião deles, na crença deles, a pessoa que entrava dentro de um cenote desse passava pro outro mundo. Isso. E aí, galera, depois de vários anos, né? Com a vida do homem moderno, essas paradas. É, mano. Parou de ter essas paradas. E aconteceu. Aqui virou uma área de turismo. Sim. Mas quer dizer que morreu... Jogaram pessoas? Muita, muitas pessoas. Os ossos estão ali? Não, não. Limparam, limparam tudo. Inclusive, pra me provar pra vocês que isso é verdade. Editor, vai passando as imagens aí. Tá passando algumas imagens até desse cenote aqui. Das caveiras aí embaixo, dos ossos, dos crânios. Tudo aqui desse buraco, mano. Então, ó. Tá aparecendo aí vários. Os mergulhadores vinham olhar as caveiras e tal. Mas acredito que hoje... Tipo assim, deve ter alguns ossos perdidos. Ninguém conseguiu. Isso. Só que... Só que já deve ter tirado. É lá, ó. Vem... Olha lá, ó. Tá vendo? Eles estão fazendo oração e tal. Essas paradas, mano. Então, acho que retirar os ossos e colocar em algum museu. Mas esse lugar é muito sagrado e muito assombrado, né? A gente pediu pros taxistas trazerem nós aqui. Eles não trazem, mano. Só vêm de motinha. As pessoas que moram aqui, eles têm medo desse lugar. Isso. E só vem turistas. Você pode ver que aqui, galera, só tem turista, mano. As pessoas desse lugar não vêm aqui. E muitas... Acho que muitas das pessoas aqui nem sabem a história desse lugar e tá aqui. Sabe nada. Pô, às vezes não fazem. É só não ficar com medo, né? É. Nós gostamos desse interesse pela história. A galera que me perguntou também lá na frente, ossada, caveira, ela... Não, não. Tô muito limpo. Como eu tenho tortugas, é muito melhor. É, 200 dólares, 200 dólares. Tipo, mano... Realmente, muitas pessoas não vêm nesse cenote por causa dessa história, tá ligado? E pra ver, aqui tem um buraco. A única forma... A única forma de sair desse buraco é pela essa escada. Tem esse outro buraco aqui também, ó. Que as pessoas pulam também, ó. Ficam lá embaixo. Inclusive, esse cenote é um cenote bastante famoso. É, se vocês seguem alguns blogueiros, algumas blogueiras, você já vai ver que algum deles já vieram aqui, mas aposto que eles nem sabiam dessas histórias. E é o seguinte, galera. Não é só esse cenote que tem essa história. Aqui no México, tem mais de 6 mil cenotes como esse. Tem várias cavernas. O cenote é um lugar fundo, é uma gruta. E nesses 6 mil, todos esses são sagrados para os maias ou os aztecas. Então, esse não é o único que tem essa história da caveira, não. Mas esse aqui, exclusivamente, é o cenote da caveira. É a caverna dos mortos, mano. É isso, tá ligado? Só que eu aposto que, tipo, mano, 90% das pessoas que estão aqui nem sabem. Agora, vamos fazer o ritual, né? Vamos entrar. Vamos tentar mergulhar lá embaixo. Sim, vamos? Você vai cair já? Ó, o Renan vai ser o primeiro a pular nesse cenote. Ó, tem um cara do Brasil aqui. Deixa eu te perguntar, aqui é maia ou azteca? O anote. Mas você sabe a história desse lugar, né? Que o pessoal jogava os mortos aqui, né? E você mergulhou lá embaixo? Já mergulhei. Viu algum osso? Não vi. Amém, né? Vai lá, pula lá, pula lá. Vai, Renan. Nossa, é alto, mano. Mano, já já vou mostrar para vocês como é lá dentro. Vai, 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 vai. Vai, Renan. Vai, Renan. Nossa, viado. Demora para cair, mano. Ó, agora eu vou entrar com a GoPro e seja o que Deus quiser, mano. Bom, agora eu estou com a GoPro. Vamos, Léo, pular? Mano, é longe, mano. É alto pra caralho. Olha isso aqui, mano. Não, eu tenho coragem. Renan, é alto. É? Vai, Léo. Você é primeiro, vai. Um, dois, três e... Tem alguém aí? Vamos junto, vamos junto. Vamos, dois, três e... É alto pra caralho. Olha, Renan. Olha, Renan. Olha, que é isso aí, mano. Quero ver vocês subir. O Caçador de Lenda Elite tem que subir ali, vai. Galera, aqui embaixo. Olha quem está aqui, o JJ. Muito legal. Aqui embaixo tem vários ossos, mano. Estamos chegando aqui, ó. Olha como que é, gente. É uma caverna mesmo, ó. É uma cavernona, mano. Olha isso aqui, velho. Da hora demais, gente. Vai pra lá aqui? Galera, ó. Os meninos vão aparecer aqui. É realmente uma caverna. Vai, Dani, pula. Vai, Dani. Ó, Dani vai pular agora, ó. Ah, então não pula, não. Olha isso, mano. Galera, eu tô... Eu tô de cara, tá ligado? Eu tô, mano, eu tô tipo uau. Tô numa lenda. Um dos lugares mais assombrados do mundo. Pra você ter noção, é proibido ficar aqui depois das seis. Ninguém pode ficar aqui de noite, mano. Deve acontecer um bagulho muito louco. A água deve brilhar. Olha isso aqui, mano. Tem um monte de morcego também na caverna. Caralho, velho. Vai, Dani, pula. Vai, 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 vai. Vai, pula. Vai, pula. Nossa. O Renan vai pular agora. Vai, Renan. Nossa. Renan, vamos lá naquele ponto lá onde tá o cara lá, ó. Vai na parede. Vamos lá? Vamos lá. Galera, a gente vai nadar até lá no canto. Lembrando que aqui é bem fundo, mano. É muito fundo. E vamos tentar chegar lá no outro canto agora, né, mano? Olha isso, mano. Olha isso, gente. Bom, gente. Eu e o Renan agora tá na parte mais escura da caverna. Renan do céu. Olha aqui, mano. Tem que ter uma foda aqui depois, ó. É, que é doido de lenda. Louco, hein? Marinho. Gente, olha aqui, mano. Que caverna louca. E aqui, mano, é muito fundo, gente. Muito fundo mesmo. Caramba, mano. Tem que saber que aqui embaixo é muito fundo, mano. Que eu não sei quanto de profundo a gente tem. Amigo, quanto profundo é? Qual a profundidade? 20 metros. 20? 20 metros de profundidade aqui. Caramba. Vamos para lá? Vamos. Só tô descansando aqui. Rapaz, é uma pernada, hein? Vai cair no nosso cabelo. Sério? Essa fobia? É muito, muito, muita gente usa aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos agora. Lá do céu. Valdura tem isso, né? Mano, não, é massa. Tipo, é muito divertido. A gente foi lá no fundo da caverna. E realmente, mano, é uma caverna enorme. E eu tava perguntando pra alguns brasileiros lá embaixo, pra alguns turistas. Eu perguntei se eles sabiam a história desse lugar. Todo mundo falou que não, mano. O cara vem e não sabe a história. Você já sabia? Já. Não tá com medo? Vai, pula. Vamos lá, hein? Vai. Então vai, então. Nossa, caralho, viado. E aí, Renan, não é que foi naquela caverna lá embaixo, não dá medo, né? Legal, eu não. Agora, sabe o que ele vai fazer? Eu vou alugar um snorkel pra nós dois, porque acho que nós dois é um dos melhores mergulhadores. A gente vai ficar lá embaixo. A gente é o melhor mergulhador da casa e do grupo. Eu consegui resgatar o opo, acho, Renan. Isso. E a gente vai mergulhar até lá embaixo e ver se a gente encontra algum osso, mano. Vai ficar na pedra, eu quero ir. Vamos? Então bora. Bom, a gente tava procurando agora há pouco as máscaras, né, mano? Mas parece que o lugar não tem pra alugar, mano. E nós não tem a nossa. E nós não tem a nossa. Então é o seguinte, eu vou deixar a GoPro agora com o melhor mergulhador dos caçadores de lenda e ele vai tentar achar alguns ossos lá embaixo. Eu vou lá no fundo, lá. Ele tá na pedra. Então tá. Eu vou tentar, tá? Traz um osso pra mim, um crânio. Um crânio? Ó, eu vou junto com o Renan, os melhores mergulhadores. Bora. Agora é minha vez. Uhul! A gente vai começar a mergulhar agora e vamos tentar achar um osso agora. É fundo pra caralho. Que que é isso? Um crânio? Um crânio. Caralho, é de fundo? É fundo, dá uma dor no ouvido. Eu consegui chegar lá embaixo, mas não tem muito fôlego. Vamos tentar chegar mesmo? Você gravou eu lá? Gravei. Sério? Aham. Caçador de lenda brabo. Vou tentar chegar lá embaixo também e pegar um crânio, mano. Mentira, não tem mais ossos aqui embaixo. Viado! Você achou que não ia chegar mais, né? Agora, agora... Viado, eu fui lá no fundo. Você achou que não ia chegar agora, né? Peguei até um pedaço de fêmur aqui, ó. Mano, só tem pedra. Mas não conseguiu. É, não conseguiu chegar lá embaixo, mas como a gente não tem uns snorke, mano, não dá pra saber, tá ligado? Tem lá embaixo, né? Não consegue chegar lá embaixo, mas não consegue enxergar nada. A câmera foi, viu? 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 Comenta aí. Ó, meu vídeo tá doendo. Ó, gente, vou descer com a câmera na cabeça, hein? Então é isso, gente, mergulhamos. Agora, mano, tá na hora de te divertir, porque, além de ser uma lenda, é um lugar também divertido, pode ter várias pessoas aqui pulando, nadando, tirando foto. É um lugar bem visitado. Então, editor, capricha no videoclip em 3, 2, 1 e bora se divertir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, tudo que é bom dura pouco. Agora a gente tem que partir aqui de Tulum. Lembrando que esse cenote aqui da La Caveira fica aqui em Tulum, no México. Lugar bacana, caso vocês um dia virem, mano, lembrem desse lugar. Mano, além de ter história que a gente gosta, pra mim, pelo menos, é um lugar muito divertido de vir, muito legal. A gente tentou achar uns ossos, né, mano? Não achou, né? Pedra, sim. É, mas não é mergulhador. Ah, você ficou com ciúme, sabe por que nós... Já temos um mergulhador aqui de capitão. Mano, você não conseguia pegar uma pedra, ô, Léo. Gostou, Dani? Nossa, é massa. Legal? Porque, mas dá medo, né? Ah, mas depois, né? Você vê, tá todo mundo ali curtindo, a gente encontrou um casal ali que tava em lua de mel, enfim, mano, foi muito massa. O pessoal vem pro turismo, mas aqui tem uma grande história. E, como eu falei, depois das 6 horas da tarde, aqui é proibido ficar. Não, não fica ninguém aqui. Eu queria muito, eu tentei pedir autorização pra ficar aqui até de noite. Falei que eu pagava mais, falei que eu pagava um cachê. Eles não deixam, mano. Ninguém pode ficar aqui depois das 6. Graças. Graças. Então, que pena, né, mano? Seria legal. Imagina, morre no noturno. É. Mas é isso, galera. Vamos embora. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like. Tamo junto, mano. É nóis, viu? Tchau, tchau.